É só no Kirish, mais de 10 mil prêmios na hora, um pode ser seu, muita gente já ganhou. Variedade de lavadoras de roupas é no Kirish. Lavadora automática Miller, 49 reais pensais. Tem mais, juros pela metade em todos os produtos. Mais de 60 modelos de roupeiros à sua escolha. Roupeiro elegância e 5 portas, 42 reais por mês. No Kirish é rasgou, achou, ganhou. Compre e concorra a casa e carro. São mais de 10 mil prêmios na hora pra você.